Música Mãe do céu escurece, você foge com medo Não sei se é da morte e da vida, mas tem um segredo É vontade de falar na sua saudade Quando vier vem de trás pela frente pra pegar no pé Agora então vou te contar meu segredo Olha o medo Não sei no que isso pode dar O segredo Olha o medo E se vez em quando você cai de tristeza Olha pra mim, guarda lágrima, espera que o sol vem aí Vale a pena sonhar que tudo é realidade E se não for terá sonho, espera virá verdade Agora então vou te contar meu segredo Olha o medo Não sei no que isso pode dar O segredo Olha o medo A sorte bateu no meu peito Saudade pode até matar Você não sabe o que se passa Do pensamento É de um homem aflito De um homem aflito Quando o céu escurece, você foge com medo Não sei se é da morte e da vida, mas tem um segredo É vontade de falar na sua saudade Quando vier vem de trás pela frente pra pegar no pé Agora então vou te contar meu segredo Olha o medo Não sei no que isso pode dar O segredo Olha o medo A sorte bateu no meu peito Saudade pode até matar Você não sabe o que se passa No pensamento É de um homem aflito 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 Legenda Adriana Zanotto